Não tem como fugir, né? Quem tem filho na escola precisa encarar, nesse começo de ano, a temida lista de material. Para não ter prejuízos, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, traz orientações que podem te ajudar. Lápis, canetas, canetinhas, tesouras, a lista de material escolar é sempre assim, extensa. Algumas listas tem até 100 itens, então normalmente a criança quer pegar tudo do mais bonito, do mais colorido e não necessariamente olha o preço. Então isso muitas vezes na hora de chegar no caixa leva a lista a um preço alto. Mas papel higiênico, álcool, outros produtos de limpeza, precisa mesmo disso tudo? A instituição de ensino não pode cobrar o material de uso coletivo. Então material de limpeza, material de higiene, como por exemplo papel toalha, papel higiênico, não podem ser cobrados e não podem constar dos itens da lista do material escolar. As escolas também não podem exigir produtos de marcas específicas ou indicar em qual loja deve ser feita a compra. E os livros não precisam ser novinhos, podem ser reaproveitados a cada ano e passar de um irmão para o outro. Só tem que ser trocados se a escola exigir uma edição atualizada. Outra dica na hora da compra é ficar de olho na qualidade. Eu penso no preço e também na qualidade do produto. E não demorar para ir às compras. Quanto mais para frente você deixar, mais cheia as lojas vão estar e mais difícil esse trabalho de consulta, de pesquisa, de um atendimento personalizado também, ele dificulta um pouco devido à demanda. Porque brasileiro normalmente ele deixa tudo muito para a última hora. A Secretaria Nacional do Consumidor também recomenda que os pais pesquisem bem antes de comprar. É importante guardar sempre o comprovante das compras, sejam elas presenciais ou online. E se você desconfiar que algum direito foi violado... Primeiro procure instituição de ensino e caso o problema não possa ser resolvido, não consiga ser resolvido, ele procure ali o órgão de defesa do consumidor mais próximo de sua localidade, como por exemplo o PROCON.